Olá! Você quer ter uma máquina com duas funções para a sua oficina de marcenaria gastando muito pouco? Feita com motor velho de tanquinho de lavar roupa? Então não deixe de assistir esse vídeo, porque a máquina ficou muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar muito. E eu sou Edson Cunha, seja muito bem-vindo ao nosso canal e muito obrigado por nos assistir. E ainda durante o decorrer do vídeo eu vou te dar uma dica de tingimento, de como você tingir a seladora e deixar na cor que você quiser. Cores como preto, vermelho, azul, rosa, verde, amarelo, na cor que você quiser você consegue deixar a seladora. Acompanhe o vídeo! Bom, o canal Maredes não é um canal grande, mas a gente está divulgando canais ainda menor do que o nosso. E o canal que eu vou divulgar hoje para vocês é o canal 12x8 do meu amigo Vanderlei. Para você conhecer o canal do nosso amigo, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então vai lá e se inscreve e dá aquela força para o nosso amigo Vanderlei. Grande abraço, irmão! Bom, pessoal, todo o conteúdo de hoje também tem o oferecimento das seguintes marcas. O de Wood by Dry Leves e produtos para marcenaria e construção civil. E também da distribuidora de máquinas e ferramentas, Manhole. Para você conhecer os parceiros, os contatos estão nos comentários fixados e também na descrição do vídeo. Agora vamos assistir o vídeo e vamos ver como eu fiz essa super máquina. Agora vou tentar tirar essa peça daqui. Quero deixar só esse eixo aqui. Agora eu vou pegar essas duas peças e vou tirar essa zebaba. Vou deixar só essa parte aqui e essa aqui. e vou tirar essa peça daqui. e vou tirar essa peça daqui. E vou tirar essa peça daqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.